Olá! Hoje é um dia muito especial para todos nós. Chegamos ao final das eleições da ANANTE, vitoriosos, mas a vitória é de todos nós. É da Chapa Federal Unidas, é de todos os médicos do trabalho e é da ANANTE. Estamos agora juntos, todos pela ANANTE, unidos, médicos do trabalho com e sem RQR. Vamos trabalhar juntos por uma ANANTE forte e verdadeiramente representativa dos médicos do trabalho. Eu não poderia estar em outro lugar que não, aqui na Catedral de Brasília. Por quê? Esse é um momento de agradecer a Deus, agradecer a todos os médicos que nos apoiaram, que acreditaram nos nossos compromissos e, em especial, os médicos apoiadores que trabalharam na nossa campanha. Nosso muito obrigado. Recebam todos vocês um abraço forte e caloroso de todos nós, membros da Chapa Federal Unidas. Mas agora eu já quero confirmar um compromisso importante a ser honrado. A prova de título de especialista da ANANTE a ser realizada no início do ano. Esse é um pedido dos médicos que nós vamos atender imediatamente. Honraremos todos os nossos compromissos. Muito obrigada a vocês. Estamos juntos pela ANANTE.